Pículo e Premier vem com grande bota fora, tradicionalmente agora no começo do ano e é pra arrasar, até 50% de desconto. Exatamente, até 50% e são peças selecionadas, mas são as últimas peças disponíveis. E pronta entrega. E se pagar no boleto? Se pagar no boleto ainda ganha mais 10% de desconto. Por exemplo, essa mesa tem? Temos, pronta entrega dessa mesa, temos variedades de mesas. Olha só aquela mesa quadrada, que charme. É uma das queridinhas da loja, um design super sofisticado, também disponível a pronta entrega. Estofados? Temos muitas opções, inclusive de couro, e nós estamos na semana do couro. 15% de desconto para os produtos de couro do estoque. Essa aqui é a pronta entrega que faz um grande sucesso? Grande sucesso, mesa extensível, pronta entrega. Aqui também tem mais um modelo, ó, retangular. Exatamente, várias opções, seis cadeiras, mesa retangular, mesa redonda, são várias opções de estofados também, sofá cama 3 em 1. Nós temos diversos produtos à pronta entrega. São sete endereços que a gente está aqui? Na Washington, Luiz, 2.820. Piccolo e premier. Decore esse nome para decorar sua casa.